Bom, vamos lá. Iniciando a nossa aula, vamos à continuidade na classificação dos bens. No bloco anterior, nós vimos a base da classificação dos bens. Vimos os bens móveis, os bens imóveis e a classificação de cada um. O que é, como pode nascer um bem móvel, o que é. Nos bens imóveis também nós vimos. Agora, lembra que eu separei para vocês como bens considerados em si mesmos. Bens base e os demais nos base. A gente classificou os bens móveis e imóveis. Agora, nós vamos classificar aqueles que nós chamamos de bens demais. Aquele segundo item no nosso quadro, no bloco anterior. Bom, vamos lá. Primeira classificação dos bens demais. E aqui vocês vão ver que pode ter um bem fungível móvel, imóvel, tá? Um fungível, por exemplo, é só móvel. Mas tem bens que vai se aplicar tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Tá ok? Então aqui, a gente não vai classificar mais bem móvel, o que é um bem móvel, o que é um imóvel, não. A gente vai classificar o que é um bem fungível, o que é um bem fungível. E se esse bem, se essa classificação, aplica ao seu bem móvel e ao bem imóvel. Bom, vamos colocar, começar do tópico número 1. Quanto à fungibilidade, ou seja, o que é um bem fungível? O que é um bem fungível? Artigo 85. O bem fungível é aquele que pode ser substituído. Vamos colocar aqui. Bem fungível é aquele que pode ser substituído. Ele pode ser substituído na sua espécie, na sua quantidade e na sua qualidade. Como assim, Bruna? Um bem que pode ser substituído. Vou te dar um exemplo. Você fala pra mim, Bruna, me empresta uma nota de 100? Te empresto. Beleza. Quando você for me pagar, você vai me dar uma nota de 100. Não vai? Vai. Mas vai ser a mesma nota de 100? Não. Não vai ser a mesma nota de 100. Vai ser uma outra nota de 100. Mas uma nota de 100 com a mesma espécie, a mesma quantidade e a mesma qualidade. Não é verdade? Não vai ser necessariamente a mesma nota. Mas aquela outra nota de 100 que você vai me dar, ela tem o mesmo valor. Bom, se eu estou falando pra vocês que bem fungível é aquele que pode ser substituído. Eu olho para um apartamento e falo pra você. Vou te emprestar um apartamento. O meu apartamento. Beleza. Quando você me entregar o apartamento, poderá ser um outro apartamento com a mesma espécie, quantidade e qualidade? Você pode me entregar um outro apartamento que tenha dois quartos, uma sala, garagem para um carro, cozinha, copa. Eu falo assim, Bruna, eu estou te entregando um apartamento. Ele tem a mesma espécie, quantidade e qualidade. Você pode fazer isso? Não. Mostra para a vida, bem para a vida real. É, funciona assim? Não funciona assim. Não funciona assim. Então, a gente já tem aqui que a fungibilidade, então os bens fungíveis que podem ser substituídos, eles não se aplicam, obviamente, aos bens imóveis. Apenas aos bens móveis. Então, vamos colocar aqui. Se aplica aos bens móveis. Beleza? Tranquilo? Favorável até aí? De boa. Dá para a gente poder imaginar. Tá? Agora, se por um lado, os bens fungíveis, o artigo 85, ele traz. O que que é? Já os infugíveis, o artigo 85 não traz. É a doutrina que traz, a gente vai colocar aqui. O que que é o bem infungível? É lógico. Se o fungível pode ser substituído, o infugível vai ser um bem que não pode ser substituído. Tá bom? Aqui nos infugíveis, nós podemos falar que são bens o que? Individuais, individualizados, né? Individualizados. E também são bens o que? Personalizados, né? Um ou outro. O mesmo exemplo que eu dei para vocês com a situação do apartamento, eu vou dar para vocês do celular. Eu posso te emprestar o meu celular? Bruna, eu me empresto o celular? Te empresto. Pude emprestar o meu celular, você pode aparecer com outro, falando assim, Bruna, você me emprestou o seu celular, estou aqui te devolvendo, aí você me aparece com outro iPhone da cor vermelha que não era o meu aparelho. Funciona isso? Não funciona. Da mesma forma que não funciona para o apartamento que eu dei o exemplo. Então, quando nós falamos de bens infugíveis, são aqueles que não podem ser substituídos, aqui se enquadra tanto o bem imóvel. Deixa eu achar um cantinho aqui, ó. Aqui a gente se aplica tanto ao bem imóvel quanto ao bem móvel. Não funciona você pegar o meu celular e me devolver um outro, quando que é devolvendo. Da mesma forma que não se aplica para o apartamento. Beleza? Tranquilo? Vamos para o tópico de número 2 aqui. Quanto à consultibilidade, que nós vimos que são bens consumíveis e bens não consumíveis. O Código Civil traz o que é bem consumível e o que não é consumível a gente traz para a nossa conta. Artigo 86. Bom, o artigo 86, ele fala que o bem consumível é aquele de uso normal, tá? Que vai ter sua destruição normal. Por exemplo, a gasolina, né? É um bem que você consome. Não tem como você repor aquele bem. Consumiu, acabou. Tá? Suponhamos que aqui seja uma gasolina. Eu usei essa gasolina toda, acabou. Não tem como eu usar a mesma gasolina. Não tem como aquela gasolina ser reposta, tá? O café. Bebi o café que estava nessa caneca. Esse café aqui não tem como ele ser substituído. Eu posso colocar mais café. Mas o café que estava aqui, eu consumi, acabou. Comida em geral, né? Eu vou comer um hambúrguer, uma batata frita. Eu comi, aquele lá, acabou. Entendeu? Não tem outro igual. Tem na mesma espécie, mas aquele ali, vocês vão me entendendo. Acabou, né? Essa é uma situação aqui, nos consumíveis, nós temos a situação fática, tá? Nós temos a situação fática, que é o exemplo que eu acabei de dar pra vocês. A gasolina, a comida, o café, tá? E nós temos aqui a jurídica. O que é a jurídica? São bens destinados à alienação. Bens destinados à venda. É um bem que vai ser consumido, tá? É um bem que vai ser consumido, mas é um bem destinado à venda. É um bem consumível de forma jurídica, tá bom? É um bem destinado à venda, a alienação. Bom, óbvio que o bem consumível é aquele bem móvel, tá? Nós não temos o bem consumível imóvel. Agora, e o bem inconsumível? Deixa eu ver se tá cortando aqui, tá não? Vamos lá. E o bem consumível? O inconsumível é aquele que o uso geral, o uso geral dele não vai elevá-lo à destruição, tá bom? Então, eu tô usando o celular, ele não vai ser destruído porque eu estou usando ele aqui agora. Então, vamos falar que o inconsumível é a classificação básica do bem móvel, tá bom? Então, o uso normal não gera a sua destruição. Por óbvio, nós podemos concluir que se enquadra em bens inconsumíveis o bem móvel e o bem imóvel, tá? Então, aqui nós temos a figura do bem móvel e imóvel. Se eu utilizar um apartamento, ele não vai ser destruído porque eu estou usando aquele apartamento. Estou usando esse celular e não vai ser destruído porque eu estou usando o celular. Beleza? Tá fluindo? Tá tranquilo? Tá favorável aí? Não é um bicho de sete cabeças igual você imaginou, né? Porque se você tem um trem de destruir o direito civil, que eu vou falar com vocês. Dá vontade de bater. Porque o direito civil a gente consegue dar exemplo assim, então faz porque é o nosso dia a dia. Mas se eu só apaixone por direito penal, que eu sei, tá? Eu não vou te julgar, não. Porque, né? De bom falar muito. Mas o direito civil é melhor que o direito penal. Vambora. De quanto a sua, então, de vencibilidade? Artigo 87 ao artigo 88. Aqui nós vamos trabalhar quais bens, então, podem ser divisíveis e quais bens não podem ser, quais bens são indivisíveis. O que é que é o bem, então, divisíveis? É aquele que pode ser fracionado. É aquele que pode ser fracionado. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Sem. É que nós temos algumas características, ó. O bem divisível é aquele que pode ser fracionado sem alteração da substância. Ele pode ser dividido, fracionado, sem diminuição considerável do valor. Diminuição. Ai, gente, vai escrevendo comigo aí. Não fica sem escrever, não. Tá cortando aqui, né? O cantinho. Não fica sem escrever comigo, não. Porque sem tendência aqui, depois vai ser difícil. Diminuição do valor. Vai escrevendo como eu tô falando. E prejuízo do uso. Ou seja, né? Fracionar aquele produto não vai levar o seu fim. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma caixa contendo vários vinhos. Eu tirar um vinho daquele, aquele vinho que eu tirei de forma, aquela unidade de vinho que eu tirei. Vai alterar a substância do vinho? Não. Vai diminuir consideravelmente o valor daquele vinho? Aquela unidade? Não. Não vai dar prejuízo do uso, do fim. Porque eu posso vender aquela unidade de vinho que eu tirei da caixa. Correto? Esse é um exemplo. O bem indivisível, por óbvio, é aquele que não pode ser fracionado. O indivisível é por nossa conta. O indivisível é aquele que não pode ser fracionado. Aí nós temos duas classificações num indivisível também. Nós temos de forma natural e legal. Como assim, Bruna? Legal, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Artigo 1784. Bom, a indivisibilidade de forma natural, o cavalo. O cavalo pode ser cortado no meio. Se ele for cortado no meio, vai alterar a sua substância, vai diminuir o valor, vai ter prejuízo do uso. Correto? Agora, a herança, ela é indivisível por determinação legal. Lá do artigo 1784. Eu falei pra vocês que a lei manda e a gente obedece. Bruna, mas eu não vou ter lá a minha cota parte na herança? Como assim ela é considerada um bem indivisível? A herança, ela é considerada como um todo. Tá bom? Depois que vai haver a partilha. Isso é em um outro momento. Mas a herança, ela é considerada um monte todo da herança. Tá? Não existe a herança. A gente não olha pra herança assim, herança pra esse, herança pra aquele, herança do Joãozinho, da Maria. Não. A, primeiramente, a herança é considerada indivisível. Tá? Isso é por força legal. Tranquilo? Favorável? Já falamos, então, da fungibilidade, da consultibilidade, né? Bens fungíveis, bens infungíveis, bens consumíveis, bens inconsumíveis. Vimos agora bens divisíveis, bens indivisíveis. E tá faltando o último aí? Ou não? Tá faltando não, mãe. Ó. Aqui, ó. Já falamos disso tudo? Ah, não. Quanto à individualidade. Individualidade. Artigo 89 e 90. Esse eu vou pedir pra vocês lerem comigo, ó. Artigo 89 e 90. Tá faltando um. Tô louca, mas nem tanto. Artigo 89 e 90. Peraí que tá abrindo aqui. São singulares, são singulares, são singulares os bens que, embora reunidos, se considerem por si só, independente dos demais. Então, aqui, nessa classificação, individualidade dos bens, nós temos os bens singulares. Deixa eu abrir aqui, que saiu de novo. Então, nós temos os singulares aqui, que é o artigo 89. E nós temos o artigo 90 e 91, que traz aqui os bens coletivos. Aqui, o singular, por si só, né? Foi isso que nós temos. Na verdade, o Código Civil já fala de per si. De per si. Agora, o bem coletivo é aquele... Do artigo 90 e 91, que o código traz como um bem que não pode, é um bem individualizado. Coletivo não, gente, perdão. O coletivo é a universalidade de bens. Nessa universalidade dos bens, até cortou aqui, do bem coletivo, ele se divide em dois. Bem coletivo, deixa eu postar a setinha pra cá, deixa eu ver se não tá cortando. Não, aqui nós temos o bem coletivo de fato e de direito. Bom, se eu falo, vou te emprestar um livro, eu tenho o quê? Um bem singular. Agora, se eu te falo, vou ceder pra você a minha biblioteca. Tem os vários livros nessa biblioteca, não tem? Tem. Mas aqui eu estou tratando de uma coletividade. Então, é a chamada coletividade de fato. Exemplo, biblioteca. Deixa eu botar aqui, porque tá, essa letra tá muito rachada. Esse é um exemplo, então, da individualidade, né? Bens individuais, singulares e coletivos. Um rebanho, um boi, é um boi, vou te dar um boi. Agora, quando nós temos, né, vários animais juntos, nós temos lá o rebanho, tá? Então, esse é o coletivo. Então, o singular, o livro é singular. Um cavalo, um boi é no singular, mas quando a gente tem a junção dessas coisas que são consideradas o singular, nós temos a coletividade. Tranquilo também. Qual que é o exemplo, Bruna? De coletividade, você falou de fato, agora tá faltando você falar de direito. Ah, de direito também é a herança. Nós temos um exemplo aqui da herança. Porque a lei determina que aquele montante de bens é um bem coletivo, tá bom? Por quê? Ele nasceu assim? Não. A lei determina que a herança seja classificada dessa forma. Tá ok? Bom, continuando então, agora nós já falamos o capítulo 1, nós vamos para o capítulo 2 do Código Civil, que ele fala dos bens reciprocamente considerados. Nós temos o artigo 92 ao artigo 97. Eu volto já já com o nosso quadro para a gente poder desenhar direito civil. Vamos lá, dando continuidade na nossa aula sobre bens. Você já deu um sacudido, tomou sua água, tomou seu café? Então, vamos voltar. Aqui nós vamos estudar agora o capítulo 2, tá? Depois nós vamos estudar bens públicos para a gente poder finalizar este assunto sobre bens. Os bens considerados reciprocamente, bens reciprocamente considerados, eles se dividem aí em duas modalidades, tá? Então, são bens que se dividem em duas modalidades. Aqui nós temos o bem principal e o bem acessório. Sei que você já ouviu falar sobre isso, com certeza na sua jornada aí de estudos. E hoje a gente vai dar aquela relembrada master para a sua prova. Bom, aqui quando a gente fala de bens reciprocamente considerados, é um bem em relação ao outro. Então, eu vou olhar uma roda em relação ao carro. Eu vou olhar uma janela em relação à casa. Eu sempre vou olhar um bem olhando o outro. É aquele que nós chamamos de bem principal e o acessório. Bom, mas para classificar bens principais e acessórios, e esse é um tema que as bancas adoram cobrar na sua prova, eu não posso olhar de forma genérica para a situação. Eu não posso responder sem pensar. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Uma árvore é o bem principal. Só para você ter noção do que a gente está falando, tá? Se estiver perdidão ainda. A árvore é o bem principal. Os frutos daquela árvore, eles só existem porque existem, existe a árvore. Então, é um bem acessório, correto? O bem, a fruta, ela é acessório em relação à árvore. Tá, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver como eu vou conseguir dar esse exemplo. Suponhamos que esse aqui seja um tablet, tá gente? E suponhamos que eu estou aqui com a caneta desse tablet. Fui na papelaria e pedi uma caneta. Se eu conseguir utilizar aquela caneta e comprar ela em papelaria, ela vai ser um bem principal. Agora, se eu falar para o professor, eu preciso dessa caneta X para usar com o tablet. Aí, aquela caneta, ela vai estar acompanhando o principal, que é o tablet. Então, de acordo com as circunstâncias, o bem pode ser considerado principal ou como pode ser considerado acessório. Só que vai ter situações que o bem, que é acessório, como ele não vai estar acompanhado do outro, ele não vai ser acessório. Ele vai ser o bem principal. O exemplo da caneta, vou lá na papelaria, quero comprar uma caneta. Caneta é um bem principal, ele não depende do outro. Agora, se eu quero comprar uma caneta para utilizar com o tablet, a caneta já passa a ser acessório. Vamos supor, esse estúdio, está aqui a sala. Esse estúdio tem aqui a televisão, os equipamentos, a câmera. E vamos supor, esse quadro, ele é um acessório em relação ao estúdio, que é o principal. Tá bom? Agora, se eu pego essa caneta lá fora, ela, aqui dentro, ela é acessório do principal, que é o estúdio. Agora, fora daqui, ela é um bem principal. Deu para vocês entenderem? Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Essa aqui é uma questão que cai muito. Está pedindo para você, te contando a historinha aí, querendo ver se você sabe se aquele bem é principal ou acessório. Bom, vamos lá. Já vimos, então, que os bens reciprocamente considerados, é um bem visto em relação ao outro. Não é um bem em relação ao outro de forma isolada. É um bem visto em relação ao outro, tá? Nós temos que observar a relação, para você conseguir, na hora da sua prova, decidir um bem acessório do principal, é observar a relação de um para com o outro, tá bom? Exemplo, né? Já dei aqui para vocês a caneta. Nós temos um armário que está em relação à casa. Então, aquele armário dentro da casa, ele é um acessório, não é o principal. A roda do carro, em relação ao carro. E a gente pode ficar enumerando aqui a noite, o dia inteiro. Mas vamos lá. Os bens, nós temos aqui as duas modalidades, o principal e acessório. Os bens, como podemos chamar de principal, é o que são autônomos. Então, ele vai existir independentemente do acessório. Então, uma árvore. A árvore, ela pode ou não dar fruto, mas ela vai existir independente de dar fruto ou não. Então, vamos colocar aqui. É um bem autônomo, né? Autônomo. Ou seja, concreto. Abstrato. Eu sei que na sua prova, eles adoram colocar essas palavrinhas diferentes, né? Bem concreto, abstrato. Agora, o bem acessório, nós podemos falar que é um bem dependente. A gente tem o autônomo e o dependente. Então, o acessório aqui, ele é dependente por quê? Ele precisa do outro objeto, da outra coisa, do outro bem para poder existir. Dependente. Então, ele depende do principal. Depende do principal, tá bom? Ele precisa do principal, principal da causa da sua existência ou por conta da sua finalidade. Então, você vai observar, para definir se o bem é acessório ou não, você vai observar se ele precisa, se ele é dependente do aquele outro bem, devido à sua existência ou à sua finalidade. Você vai observar a existência ou à sua finalidade, tá? Então, se eu só para falar que o Joãozinho foi comprar uma caneta para usar com tablet, ele é acessório. Só que se ele só menciona um tablet, bem nada a ver e não fala que o Joãozinho foi na papelaria para comprar a caneta para usar com tablet, Então, a caneta, ela vai ser apenas, ela vai ter autônoma principal, independente do tablet aí, tá bom? Então, atenção, tá? Atenção, sereja do bolo aqui agora. Nunca, nunca nós podemos dizer, tá? Que é sempre acessório ou sempre principal. Vocês já sabem que no direito não existe isso de sempre. Então, você vai analisar aí o caso concreto, pelo amor de Jesus Cristo, para você não zerar aí a sua prova, não zerar a questão por falta de um raciocínio lógico, tá? Então, você tem que entender o que nós estamos conversando aqui, estudando aqui hoje. É preciso analisar de forma concreta o caso. Tá bom? Bom, o que nós podemos, então, falar de espécie de bens acessórios? Espécie de bens acessórios. Deixa eu abrir aqui o artigo. Nós temos aqui os bens... Acessórios, né? Que vai ser a espécie. Os frutos. Os produtos e as benfeitorias, tá? O fruto, o que que característica um bem acessório, o fruto? Ele tem renovação periódica. Então, o fruto, você vai pegar ele hoje, né? Porque daqui a pouco, daqui a um tempo, você vai ter de novo para pegar. Então, o fruto, ele se característica pela renovação periódica. Um fruto, ele não é só a fruta que dá lá no pé de goiaba. Bom, vamos lá. O limão, não é só isso. O fruto pode ser o quê? Um aluguel. Então, nós temos o fruto industrial, tá? Nós temos os civis, nós temos naturais, industriais e os civis, tá bom? Qual que é o exemplo de fruto civil, Bruna? O aluguel. Você tem um imóvel, que é o principal, e o aluguel que você tem é o fruto daquele imóvel. Você só teria, você só recebe o aluguel porque você tem o imóvel, tá bom? Esse é um exemplo. Juros. Juros também é um fruto civil. Você está ali, tem uma dívida e aquele juro só existe por causa daquela dívida principal que você teve, tá bom? Rendimentos, da mesma forma. Você tem um dinheiro a mais devido àquela aplicação financeira que você fez. Então, exemplo aí de bem acessório, o frutos. Então, tem renovação periódica, eles se dividem em naturais, industriais, civis, uma produção, né? Vou fazer aqui vários biscoitos para vender. É um fruto, aquele fruto industrial, ele só existe por causa daquela empresa, daquela atividade que é exercida. Então, naturais, civis, industriais. Os frutos ainda, ele pode ser frutos que estão pendentes, tá? Percebidos, estantes, percebendos e consumidos. Ou seja, ah, vai sair uma colheita de café daqui um ano. Ah, pode, vou fazer negócio que eu já vou comprar. Nem tem o fruto ainda, mas ele já foi vendido, totalmente possível, tá bom? De produtos, para classificação de produtos, tá? Lembrou que a gente já falou de bens acessórios. O produto é aquele que não tem renovação periódica. Vamos supor a caneta. A caneta, ela acompanha o tablet, é o acessório, mas ela não tem renovação periódica. Acabou, acabou. Tá bom? Benfeitorias. Benfeitorias, eu sei que é um termo que vocês ouçam, né? Mas não vou engarrar aqui, não. Benfeitorias, elas se dividem em úteis, necessárias, e voluptuárias. Bruna, já sei, as voluptuárias, a piscina é voluptuária, nem sempre, tá, meu amiguinho? Nossa, nem sempre a piscina, ela vai ser voluptuária. E eu vou te explicar daqui a pouquinho o porquê nem sempre, tá? Vamos classificar rapidamente aqui. As úteis, é aquilo que você tem que melhorar. Ah, vou construir mais um cômodo na minha casa, mais um quarto. Então, você vai melhorar, não era necessidade, aí nós chamamos de benfeitorias úteis. Então, é aquela que você vai melhorar o ambiente. Ela é criada, ela é feita com esse objetivo. Agora, as necessárias é para o quê? Conservação. A melhorar, tá? A úteis aqui, artigo 96, parágrafo segundo. A conservação, tá no parágrafo terceiro. Tá caindo uma goteira nessa casa. Tá caindo uma goteira nessa casa, encharcando a minha cozinha toda. Tem que consertar, tem que consertar. É necessária. Ela tá vazando água aqui dessa pia, encharcando o meu banheiro. Necessária, tem que consertar, tá bom? Agora, as voluptuárias é para o mero deleite. Vou construir uma piscininha aqui para mim. Parágrafo primeiro. Porque, né, aqui o calor tá demais. Minas Gerais faz calor como um todo. Na maioria das cidades. Vou fazer uma piscininha aqui porque tá demais. Mas aí vem a pergunta. A piscina, ela é sempre considerada voluptuária? Me responde. A piscina, ela é sempre considerada voluptuária? A resposta é não. Suponhamos que você tem uma natação, empresa de natação. Ora, se eu vou construir uma outra piscina, pode ser por necessidade? Pode ser por melhoria? Então, ela pode ter uma classificação de útil ou necessária, não é verdade? Então, você não pode simplesmente virar de forma genérica e responder que a piscina, ela é sempre uma benfeitoria voluptuária. Essa informação, essa afirmativa, na verdade, ela é totalmente equivocada. Imagina o cenário de natação, uma empresa, né? Vai construir mais uma piscina? Você não pode falar que é por mero deleite, né? Que é só pro empresário ficar olhando pra ela lá, não é. Tá bom? Com isso, nós finalizamos aqui. Essas acessórias, não, não finalizamos. Aqui, nós temos duas classificações pra você, que o Código Civil faz, tá? Aqui, ó, essa parte aqui é a chamada partes integrantes. Vai escrevendo comigo, não fica por conta desse garrancho, não. Partes integrantes. Essas pertenças aqui, é o que é chamada de partes. Não, e não copia meu nome, porque meu nome tá português errado, né? Só pra abreviar aqui. Partes não integrantes, tá? As pertenças, elas servem, elas foram feitas para servir o principal. Suponhamos, numa casa que eu quero construir um armário planejado. Um armário planejado. O armário planejado, ele vai ser considerado alguma vez um bem móvel? Não. Esse bem considerado, essas pertenças aqui, elas vão passar a integralizar o bem principal. Então, ela é pra servir aqui o bem principal, tá bom? São partes não integrantes. Para servir o bem principal. Vamos fazer a leitura do artigo 93, 94, pra você compreender melhor. Deixa eu abrir aqui de novo. Artigo 93, 94, no Código Civil. O artigo 93, ó. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do outro, tá? Então, não constituindo partes integrantes, tá bom? Então, é isso. Ela foi criada pra servir o principal, tá bom? Os negócios jurídicos que dizem respeito do principal, eles não abrangem a pertença. Salvo, se contrário, se a lei estipular, tá? Manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Móveis da sua casa. Móveis da sua casa. Quando você vai vender uma casa, Ah, vem cá, vem cá, você vai ver como é que é, tem dois, quatro, tá? A pessoa entra lá e tá lá. Né? O seu armário, a sua cama. Aí, beleza, você vendeu. Aí a pessoa chega lá, Ah, Bruno, você me vendeu a casa no dia que eu fui ver? No dia que eu fui ver a casa pra comprar, tava cheio de imóveis, agora eu chego aqui e a casa tá vazia? E aí, é assim que funciona, gente, na prática? Não. O código civil, você consegue responder só pensando um pouquinho na realidade do dia a dia. Os bens da sua casa tá pra servir o principal, mas eles não integram. Entendeu? Eles não integram. Aqui, ó, partes não integrantes. Eles servem o principal. Eles estão ali por causa do principal. Ou seja, o meu armário tá aqui porque tem um teto, tem uma casa, né? Porque senão ele não estaria aqui. Agora, não significa que eu vou vender e que essa parte vai estar integrada. Correto? Por isso que é chamada de partes não integrantes. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa importante pra falar aqui desse artigo, do capítulo 2. Não. Só isso mesmo. Até, Mucinho, eu já ia me esquecendo. Eu já ia me esquecendo. Você, com certeza, já ouviu falar do princípio da gravitação jurídica. Já ou não já? Já. Já que eu sei. E o que é esse princípio da gravitação jurídica? O princípio da gravitação jurídica nada mais é do que o acessório segue o principal. Tá bom? Então, acessórios seguem o principal. Mas são todos os tipos de acessório? Vem pra cá e agora você vai entender porque eu fiz essa separação aqui. Não. Não. Não é todo acessório que segue o principal. Como é assim, Bruna? Eu tava achando que todo acessório seria o principal. Deixa eu contar um segredinho pra você aqui. Vem cá, chega mais perto aqui. No direito, no direito, nada é totalmente de forma concreta. Nós sempre temos as exceções, não é verdade? Então, cuidado. Cuidado. Olha aqui a exceção aqui, ó. Princípio da gravitação jurídica. Anota aí. O acessório acompanha o principal. Qual que é a exceção? Partes não integrantes não acompanham o principal. Então, resumindo, né? Concluindo, melhor dizendo. Dizer que todo acessório acompanha o principal, nós estamos falando das partes integrantes. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Frutos, produtos, benfeitoria. Acompanha o principal. As partes não integrantes. É um acessório? É ou não é? É. Mas não acompanha o principal. É o exemplo da venda de um imóvel cheia de bens móveis por dentro. Tá? Aqueles bens móveis estão ali pra servir o principal. Mas eles não estão inclusos no negócio jurídico. Na venda que é negócio jurídico. Deu pra compreender? Deu pra compreender? Então, cuidado. Princípio da gravitação jurídica principal. Acessório, acompanha principal. De bens integrantes. Partes integrantes. Partes não integrantes. Não é a regra do princípio da gravitação jurídica. Bom, capítulo 3 nós vamos estudar. Capítulo 3 nós vamos estudar bens públicos, tá? E é um desafio que é praticamente um aula de direito administrativo. Mas nós vamos nessa, no próximo bloco, pra finalizar esse assunto de bens. E eu aguardo vocês. Acessório, 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 a